Alô Fera, aqui é o professor Paulo Serqueira de Biologia e vamos ver aquele assunto importante também para o Enem que é o sistema nervoso. E o que nós devemos focar é exatamente em cima dos neurônios, os impulsos elétricos, onde nós temos que lembrar que o impulso elétrico ele começa nos dendritos, passa pelo corpo celular e vai até o axônio, onde entre um neurônio e outro vai acontecer um fenômeno muito importante que é o mediador, ele vai ser um neurotransmissor chamado sinapse, onde nesse impulso elétrico consequentemente toda a carga de energia do corpo estará sendo renovada relativamente. Então lembrem-se, sistema nervoso ele tem que estar sempre associado aos neurônios e a sinapse. Não esqueça e faça a diferença, CGM!